As autoridades de saúde resistiram quatro novos casos da variante Delta. O Laboratório Nacional de Saúde enviou na semana passada 300 amostras para o Instituto de Duarte de Melbourne para confirmar se existe ou não a variante Delta no país. Posteriormente, os resultados confirmaram que quatro pessoas testaram positivo a nova variante. Segundo a ministra da Saúde Odete Belo, um dos infectados é indonésio, mas já se recuperou, enquanto os restantes são timorenses e estão a receber cuidados médicos no isolamento de Veracruz. Estes chegaram no país entre 26 de junho e 8 de julho, através da fronteira terrestre. As autoridades de saúde informaram que ainda não há transmissão local de nova variante. Até esta sexta-feira, o país registrou mais 54 novos casos de covid-19 e infeções ativas do novo coronavírus totalizam 726. Ezequiel Freitas, Jerónimo Mounou, na reportagem.